Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto, o episódio de hoje é o episódio do Catarse. Todo final do mês eu falo sobre alguns projetos, faço uma seleção de alguns projetos que estão terminando no mês seguinte ou nos últimos dias daquele mês que eu estou falando. Nesse caso, a gente tem abril, até dia 25, 26 de abril, selecionei vários projetos, entre quadrinhos, jogos e literatura, para comentar um pouco aqui com vocês. Para quem não conhece, o Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo, onde as pessoas, as pessoas comuns, podem fazer o seu, ter um sonho de fazer uma revista em quadrinhos ou dar nome para um molusco ou qualquer coisa. Aqui a gente tem vários tipos de projetos que você pode explorar, de gastronomia, arquitetura e urbanismo, projetos pessoais, educação, teatro e dança, fotografia. Então, as pessoas elaboram seus projetos, apresentam e aí outras pessoas comuns também dão uma olhada e, nossa, legal, vou apoiar. Às vezes, com uma contraparte, a gente recebe alguma coisa, esses que eu comento de quadrinhos, de livros e de jogos, geralmente você recebe alguma coisa em troca, o próprio produto. Muita gente acaba utilizando até como pré-venda, algumas pequenas editoras ou mesmo quadrinistas ou artistas independentes, mas a plataforma não funciona só com essa ideia de pré-venda. Na verdade, nem a ideia é essa. A ideia é apresentar projetos, apresentar ideias e aí a gente faz os nossos apoios. Enfim, conheço a plataforma, eu venho falando dela já faz bastante tempo e sempre tem coisas muito interessantes. Vamos começar o vídeo com os protetores do tempo. Os protetores do tempo é a editora Cartola, é uma editora que eu comento mais, acho que todo episódio eu comento sobre ela. É uma editora que, essencialmente, ela é independente, ela é pequena, mas ela produz livros, pelo menos um livro por mês. E esses livros, eles são, em geral, de antologias, de contos de autores nacionais com um tema específico. Dessa vez, Viagem no Tempo. Bem, tem 17 dias para acabar, meta flexível. Meta flexível quer dizer que, mesmo se não atingir 6 mil reais, o livro vai ser impresso e vai ser enviado para todo mundo. O lance é que, atingindo a meta e conseguindo mais do que o mínimo pretendido, as editoras, os artistas, eles conseguem produzir mais rápido e trazer mais coisas no menor tempo possível. Bem, o projeto pode ser apoiado até o dia 15 do 4 e ele parte de 15 reais, é só para fazer um apoio, 25 reais vocês recebem o PDF do livro. É um livro de 200 páginas e, a partir de 65 reais, o livro com frete grátis para ser entregue em setembro de 2023. Aqui, se vocês vão ver os autores e os temas, os contos que eles estão apresentando. Então, entrem no projeto, conheçam, que eu sempre faço uma pequena apresentação para depois vocês conhecerem melhor entrando pelos links. Continuando para a Runa, por Indivisível Press. Indivisível Press também é uma editora independente de jogos de RPG. Runa, justamente, é um RPG de um mundo pós-apocalíptico, mas também fantástico, que é um jogo bem pequeno, com regras simples. E aqui a gente tem uma meta de 8 mil reais, eles estão com 3 mil e 200, falta 5 dias só para terminar naquela mesma ideia da meta flexível que eu já comentei. Até o dia 3 do 4 pode fazer o apoio e, por 35 reais, recebe o PDF. Por 45, o livro básico mais o Atlas, os Atlas dos Domínios, também em PDF. 70 reais, o livro básico passa a ser físico e o Atlas em PDF. E é isso aí. Com um frete, o frete vai ser pago à parte no momento de envio, que é julho de 2023. O momento, a proposta que eles vão enviar. Aqui vocês vão conhecer um pouco melhor, né? Eles explicam qual que é a ideia do mundo. É inspirado em videogames tipo Dark Souls, Bloodborne, Elder Ring. Então, é um RPG bastante mais pesado. E é um RPG solo também, usado, jogado para jogar sozinho. Pensado para jogar sozinho. O livro básico tem 100 páginas. E o Atlas dos Domínios vai falar sobre essas outras partes, né? Esses outros mundos que existem nesse... Ou, essas outras paisagens, esses outros lugares que existem nesse mundo. Enfim, esse é Runa da Indivisible Press. Continuando para Meeple Up, da New Order. Editora New Order é uma editora pequena de jogos de tabuleiro. Aqui a gente tem uma meta, é tudo ou nada. Se não atingir a meta, tudo ou nada, os 15 mil reais, o jogo nem vai ser feito. E o dinheiro é devolvido para quem fez o apoio. 6.700 é quanto tem agora. Tem ainda pouco. Mas ainda falta 14 dias para terminar. Até o dia 12 do 4, pode fazer o apoio. E o jogo, ele vai... É um jogo praticamente de corrida, né? Que os personagens, as pessoas têm que chegar lá em cima, fazendo algumas... Desempenhando algumas ações de mais de 14 anos, 45 minutos, 2 a 6 jogadores. E o maior atrativo, que eu acho, da temática é que cada jogador, ele pega uma personalidade de um tipo de jogador, de jogo de tabuleiro. Aí tem o negociador, tem o regrinha, tem o estrategista, o vidente, o de boa, de boinha e o nervosinho. E aí, cada um deles tem um tipo de forma de ganhar o jogo. Ele é quase um jogo metalinguístico, né? Aqui a gente tem, a partir de 120 reais, o frete cobrado à parte no momento do envio, para junho de 2023. Aí tem, você pode comprar os sleeves, pode comprar, se você for o lojista, comprar mais jogos, tipo 5 jogos, e acaba saindo mais barato. 700 reais, você compra 10 jogos, isso é mais barato ainda, sai 70 reais cada edição, enfim. E esse jogo foi o primeiro lugar no concurso de protótipos do Diversão Offline em 2018. Eu já participei desse, do Diversão Offline, pelo menos na versão online, para a gente testar. Enfim, Meeple Up New Order Editora. Aqui, continuando, um RPG, a Gon, da Editora Vanish Point. Meta tudo ou nada também, 50 mil reais. Eles estão só com 13 mil e tem até o dia 16 de abril para fazer o apoio. O cenário desse RPG, para vocês, vocês já estão vendo, né, essa imagem, é a Grécia Antiga. E aí já tem aventuras heróicas em um mundo mítico, já me ganhou, achei bem legal. A gente tem, normalmente, aquela ideia de RPGs de fantasia, de ficção científica, muitos agora de horror, que vão pegar o século XX até o século XXI. Mas outros períodos, como a Grécia Antiga, por exemplo, é um período que não é muito trabalhado. Então, sempre que aparece alguma coisa assim, um pouco fora desse eixo, é interessante também. Enfim, o jogo até o dia 16 de abril, né, pode fazer o apoio. 10 reais é só um valeu, continue sempre assim. 24 reais recebe o PDF, depois 49 reais PDF em cores, e a partir de 150, o livro, né, o formato físico em casa. Aqui, envio para novembro de 2023, e tem o frete, o frete está zerado aqui. Não sei se eles vão cobrar parte no momento do envio. Não, frete nacional, incluso, o frete já está dentro. E aí, vocês conhecem, vem o tipo de arte, e qual é a proposta dos autores. É um quadrinho, é um RPG importado, né, então é uma tradução que vai vir para cá. Aqui é a Gabriela Araújo que faz a tradução, a Jade Medeiros fazendo preparação, peças promocionais, enfim. Conheçam, entrem, e deem uma lida, como que é o jogo, como se joga, para conhecer um pouco mais, e aí fazer, poder fazer o apoio. Continuando agora, Bolsa e Livros, Heróis da Pradaria, o Ranger, do Texas Editora. Essa aqui é uma editora que está trazendo esses Bolsa e Livros, né, que é retomando aquela ideia dos pequenos contos que eram publicados, principalmente em bancas de jornal. E aqui, já é o sexto livro que eles estão lançando, com a temática de Wester. Três dias para terminar, meta 3 mil reais, 1.759 é quanto eles têm atualmente. Até o dia 1º de abril, vocês podem fazer, e com aquela piadinha idiota, não, não é mentira, até o dia 1º de abril dá para fazer o apoio. Aqui, por 10 reais, vocês recebem o livro mais marca página, com frete de 8, 18 reais, vocês recebem esse livro. É um livro de... Aqui embaixo, vai falar um pouco. 122 páginas. Então, e aqui os autores, né, um pouco da biografia dos autores, dos editores e tal. E dá para comprar também as outras edições do Bolsa e Livros que já foram lançadas. Enfim, envio para abril de 2023. E aí é uma coleção que continua. Bem, com histórias fechadas, então dá para comprar qualquer livro sem precisar depender de uma continuidade. Continuando, Assombrações do Pernambuco Velho. Esse aqui é o 2º volume da Roberta Cirne, trazendo histórias, 66 histórias do folclore de terror pernambucano. A Roberta Cirne, ela faz muitos trabalhos com terror, principalmente com terror regional. E eu sigo ela no Instagram, eu acho bem legal os livros, os contos que ela acaba contando. Ela já roteirizou quadrinhos. Então, dêem uma olhada. Essas histórias de terror, essas lendas urbanas são sempre bem interessantes. E esse aqui já é o 2º volume que ela está lançando. Meta Flexível, R$ 6.000, ela está com R$ 7.000, tem até o dia 18 de abril para fazer o apoio. Recompensa por R$ 20, recebe o PDF. Por R$ 50, o livro físico com mais R$ 15. R$ 65, recebe o 2º livro em casa para julho de 2023. Olha só, a ideia é uma antologia. Cada livro tem vários contos, 66 histórias, como eu disse, desse daqui. Mas a ideia é que ela reúna no mínimo 5 volumes. Então, tem muita história de horror que ela está reunindo nessa coleção. Claro, como são contos, vocês podem ler qualquer conto. Vocês não precisam ler o livro inteiro. Inclusive, não precisa comprar os 5 volumes. Pode comprar só o volume 2, que já é suficiente pelas histórias que vão ser contadas. Olha só, lista de histórias que vão estar no livro. E já tem algumas, acho que são todas, 66. É bastante história, com 160 páginas, a publicação, para julho de 2023. Vamos lá, continuando, quadrinhos agora. O judoca por Eduardo Baron, do Francisco Uchoa, que está trazendo um resgate histórico desse personagem que foi lançado entre finalzinho dos anos 60 e início dos anos 70, aqui no Brasil, que era o campeão brasileiro das histórias em quadrinhos. É um personagem que luta judô e é um justiceiro que luta judô. Ele está com meta de 9 mil reais, já atingiu 5 mil. O ideal é que atinja o total. Foi todo um trabalho, não de criação das histórias, obviamente, mas de tratamento dessas revistas que o Francisco Uchoa foi resgatando e compilando nesse volume. Até o dia 7 de abril pode fazer a publicação. O personagem era publicado pela editora Ebal. Aqui comentando, são 46 edições mensais do personagem, publicado ao longo de quatro anos. Então, tem história pra caramba pra fazer esse resgate. Esse aqui é só o primeiro volume, histórias são de 16 páginas, com 128 páginas em preto e branco. O volume vai ter 144 páginas. No total, o judoca entre os anos 69 e 72. E aí tem algumas histórias clássicas que são encontradas. Enfim, procurem, entrem aqui. R$ 84,00 a revista, com frete de R$ 19,00, R$ 103,00 a revista pra entrega em maio de 2023. Vamos lá, continuando o Luke Luke. O sétimo volume que a Zarabatana Book está trazendo. Luke Luke é um personagem do Wester. É um Wester, mas que tem bastante humor. Ele é um personagem do mercado franco-belga. É muito engraçado como o Wester, ele é um gênero, acaba se transformando num gênero, um cenário, que é muito explorado por várias partes do mundo, Estados Unidos, inclusive. Mas parece que esse cenário, ele faz mais sucesso e um sucesso mais contínuo em outras partes, como o Luke Luke, na Bélgica, na França, o Tex, na Itália e alguns outros. Mas esses dois, principalmente, e não nos Estados Unidos. A Zarabatana está fazendo um trabalho bem legal de trazer todos os volumes, pouco a pouco, pra ser publicado aqui no Brasil. Meta de R$ 25.000, eles estão com R$ 14.000, dá pra fazer o apoio até o dia 13 do 4. E tem o volume que vai pegar entre as edições de R$ 61 a R$ 62. São três, na verdade, três volumes franceses, franco-belgas, que vão, três volumes originais que vão ser encadernados nesse volume 7. Aqui a revista, ela está por R$ 102, mais R$ 22 de frete, dá R$ 124, pra ser entregue em maio de 2023. E as capas das versões originais, olha só os quadrinhos internos, aqui as capas da versão original, quem são os personagens que vão ser retratados. Entrem no projeto e conheçam melhor, com menos pressa do que eu dei uma lida, vale bastante a pena. Nick Cave, Piedade de Mim, editor hipotética, é um músico, um roqueiro, e aqui a biografia dele, uma biografia de 300 e poucas páginas. Meta R$ 16.000, eles já bateram, então, com R$ 16.700, R$ 16.800, praticamente. Até o dia 14 de abril é possível fazer esse apoio. Por R$ 25,00 é aquele apoio que você vai ganhar wallpaper, uma fanzine digital, mas não a revista, do Nick Cave, por questões contratuais, mas a partir de R$ 75,00, é possível ter a versão física da revista em casa. Aqui o frete é de R$ 15,00, R$ 90,00 fica no final da revista, pra ser entregue em junho de 2023. A ideia é que o desconto aqui de R$ 75,00, de 25% ao preço de capa, então vai ser vendido por R$ 100,00 quando sair do catarse. E aqui vocês conhecem mais quem é o Nick Cave, como que foi feita essa revista, sobre os autores, e as 328 páginas na questão como que vai ser o volume. Enfim, até o dia 14 de abril, pra fazer o apoio. Vamos lá pra Meio Amargo, do Jarbas Pereira. Essa aqui é uma meta tudo ou nada, de R$ 20.000, tá com R$ 10.000, então tá na metade, e a gente tem que ajudar. Essas metas tudo ou nada, claro que a meta flexível precisa ser batida, mas a meta tudo ou nada, se não for atingida, a revista não é publicada, então essa precisa de uma atenção ainda maior. O projeto vai até o dia 14 de abril, e a história é uma história sobre racismo. A cigarra é formiga recontada com personagens pretos. O racismo não deixa o final ser o mesmo. Vocês já imaginam os percalços que essa história vai acabar trazendo. Para os 10 primeiros apoiadores, por R$ 50,00, vocês ganham a versão digital, o livro físico com 20% de desconto, autografado, um marca páginas e um brinde secreto, que a gente não sabe o que é, porque ele é secreto. O frete já está incluso, então por R$ 50,00 recebe esse pacotão. Os 10 primeiros, depois disso, pode comprar por R$ 10,00 a versão digital, e R$ 50,00 a versão digital, mais a versão, o livro físico. Aqui vocês vão conhecer um pouco sobre os personagens, como que vai ser, qual que é a ideia da revista, alguns easter eggs. O livro conta com 10 easter eggs sobre Ilhéus, a história vai se passar em Ilhéus. Enfim, entrem no projeto e conheçam ele, como que funciona, como eu disse, até o dia 14 de abril. Pode fazer o apoio. Agora, Loro Bono Fumetti, Editor 85, já comentei sobre ele, porque eu sempre comento sobre as revistas da Bonelli, mas agora, nesse momento, ela está terminando com Chayenne e Saguaro, termina nesse mês, com dia 16 de abril também. Meta de 27 mil, meta de 49 mil, eles estão com 27 mil só. Tem que ajudar a bater essa meta para trazer mais o terceiro volume de Saguaro, mais revistas, histórias fechadas. Chayenne é uma história completa que a Editora 85 está trazendo, tudo nessa da Bonelli. Bem, a revista, você pode comprar as duas revistas, sai 110 reais, mais o frete de 26, então, 136,90. Vocês recebem as duas revistas, que são dois calhamaços. aqui está o cronograma, de quando pretende ser enviado, até os pacotes, entre o dia 3 de junho e 16 de junho, é para ser postado, e de 5 a 15 dias úteis, para chegar em casa. Então, até a ideia, para esse meio, até o final desse semestre, as duas revistas estejam na nossa casa. aqui, todo o catálogo da Editora 85, que também aproveitar esses catarses para poder comprar, não só as revistas que estão sendo lançadas, mas outras revistas do catálogo da Editora. Bem, Chayenne, Bravura Indígena, é uma história completa, e tem 292 páginas, enquanto Saguaro, é as edições 6, 7, 8, 9 e 10, então, calhamaço de 484 páginas, dando continuidade à saga desse personagem que se passa na década de 70. Enfim, conheçam, vale bastante a pena, como eu disse, o projeto é para ser enviado até julho de 2023, pode comprar as duas revistas juntas, só uma delas, só Chayenne, só Saguaro, duas do Chayenne, duas do Saguaro, Chayenne e Saguaro, primária de 68, e tem diversas variações, aproveitando o catálogo, da Editora 85, com o selo Loro Bono Fumetti, ou não necessariamente Loro Bono Fumetti. E para encerrar, Storm Integral, volume 4, a Editora Tundra, está trazendo o quarto volume dessa série de ficção científica da década de 70. Eu falei, já comentei sobre as duas primeiras edições, eu gostei bastante, da revista, e da transformação que tem da primeira para o segundo, do primeiro para o segundo volume, porque você tem uma coisa muito mais, uma ficção, um sci-fi, que remete muito à década de 50, até na forma da linguagem, que vai tomando uma complexidade muito maior com o passar do tempo. São edições, esse volume 3 e 4 já traz edições inéditas, que não foram publicadas aqui no Brasil. As primeiras histórias chegaram a ser publicadas nos anos 90 aqui no Brasil. Bem, meta de 25 mil reais, 13 mil reais é quanto eles têm até agora, até o dia 24 do 4 pode fazer o apoio, a recompensa vai partir de 125 reais as primeiras 48 horas, então terminou, 140 reais vocês podem fazer, comprar o volume 4 com frete grátis, mas também dá para comprar as outras edições com, esse aqui tem Storm volume 2, 3 e 4, e a Brandstone, tem também o volume 2, 3 e 4, volume 3 e 4, com frete grátis, enfim, tem várias variações, como eu disse. São volumões enormes, eles são bem maiores do que o formato americano, por exemplo, e tem toda essa arte, que é muito, uma arte pintada muito, muito bonita, que realmente chama atenção, e toda essa estética, desse sci-fi, dos anos, dos anos 70. Enfim, conheçam o projeto, há 212 páginas, conheçam o projeto, e também é possível comprar pelo site da própria editora Tundra, que acaba saindo, tem algumas compensações, o volume está mais barato, mas fica mais caro, aí tem que pagar o frete, e tal, enfim, conheçam, e a gente, e depois, vocês me contam, se vocês gostaram ou não. Aí tem também, estava esquecendo, escondido aqui na aba, dissociação da Ultimato do Bacon, esse aqui pertence ao selo Negro Geek, que é, são pessoas negras, fazendo, escrevendo histórias, sobre essa temática. Bem, a meta de 3.500, eles estão, atingiram 1.700 até agora, até o dia 24, do 4 para fazer o apoio, a revista, a parte de 30 reais, sem o autógrafo, com o frete, de 12 reais, 42 reais, para ser enviado, em maio de 2023. Então, esse selo Negro Geek, sempre tem, uma pegada mais sci-fi, pelo menos, as edições que foram lançadas, até agora, é meio um, Black Mirror, né, uma, esse cenário de Black Mirror, onde as, tecnologias, elas têm algum envolvimento, mas não é tão, é distante no tempo, quanto uma, uma ficção científica, mais, mais evidente. Aqui vai falar, sobre o desaparecimento, de pessoas, enfim, leiam, conheçam a história, é uma revista, de 52 páginas, em preto e branco. E sim, e agora sim, acabou, espero que vocês tenham gostado, do vídeo, esse foi, os, esses são os projetos, que eu selecionei, que estão terminando, no Catarse, agora, nesse mês, de, finalzinho, de março, e no mês de abril, comente se vocês gostaram, se interessaram por alguma coisa, ou não, e aí a gente conversa, no próximo episódio, a gente conversa, na verdade, pelos comentários, e eu volto com o Catarse, no final, do mês de abril. Enfim, é isso, espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo episódio, me siga nas redes sociais, no arroba, pressogáudio, onde eu falo sobre filmes e séries, siga também, Fortaleza Quântica, que é o podcast, onde eu, o Rafael, do Multiverso 38, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, são episódios atemporais, então, tem várias recomendações, procura lá, Spotify, Anchorage, ou qualquer outro agregador de áudio, e também, o link da Amazon. Nesse caso, todas essas revistas, deem uma olhada, e deixem de lado, a Amazon, para comprar as coisas da Amazon, clica no link, e vão comprar, computadores, celulares, revistas da Panini, por exemplo, revistas da Mythos, se vocês forem comprar qualquer coisa do material nacional, independente, entrem pelo Catarse, aproveitem o Catarse, que ajuda bem mais os produtores. Enfim, vou ficando para aqui, até mais, e bons quadrinhos. que até aqui, Obrigado.